Daquela posição o Renan Baleçantes que treinou bastante esse final de semana, tirou sábado e domingo pra fazer o treinamento de cobrança de falta naquela posição. E eu vou narrar de novo, dela! Ah, tomara Edilson, agora o Gabriel Pires, hoje escalado aí nessa função parecida com o que ele jogava nos tempos do Alanal, mais aberto pro lado, mas também com a liberdade, a possibilidade de cair ele pro meio, quando o Paraná retoma a bola, tem força pra chegar lá na frente, boa jogada do Gabriel Pires, sofreu a falta. É frontal, não é de tão perto, mas na potência do pé esquerdo do capitão Fabrício, ou no jeito, na qualidade do Bressan, quem sabe não sai o segundo gol agora, Edilson. É gol, Edilson. É gol. Rogério, deixa só narrar o gol aqui do Paraná, daí você... Vai, entra aí. Lá vem Fabrício pra bater, Bressan posicionado também. Acerta o pé que dá, acerta o pé que dá. Batiu, Bressan bateu! Eu vou narrar! Eu vou narrar! Eu vou narrar! Gol! Renan Bressan! Gol! É! É tricolor! É tricolor! É tricolor! É do Paraná Clube! Renan Bressan! Preciso! Perfeito na cobrança de falta, de longa distância! Ele toma pouca distância na bola! Aí ele parte, dá uma olhada na posição do goleiro, bota no canto esquerdo do Matheus Mendes, pra balançar a rede, pra emocionar o torcedor tricolor, pra arrebentar o coração para a lista no Paraná, em todo o Brasil. Renan Bressan aumenta o marcador aqui na Vila Caparema. Renan Bressan tá voltando, tá ressurgindo o Bressan. Renan Bressan é o nome dele. 10 é o número da camisa dele, na falta, na cobrança precisa, ele mete a bola lá dentro do gol. Amplia o marcador no time do Paraná, Renan Bressan. Agora o Paraná Clube tem 2! Cessa... Cessa... 0! Cessa...